Música Outra sugestão que também a lei traz, e isso decorreu das consultas feitas, é de que a lei tivesse uma possibilidade de estabelecer uma jornada 12 por 36. Nós sabemos que a jurisprudência entende que essa jornada é válida desde que esteja previsto em acordo com a convenção coletiva. E aqui há um espaço para se estabelecer essa jornada em determinadas situações. Próximo. Eu queria também observar que se a lei tem uma preocupação com a questão da segurança, da questão da saúde e segurança do trabalhador, ela também abre a possibilidade de se estabelecer algumas regras específicas nas convenções coletivas. Ou seja, a negociação coletiva, que no setor de transporte de cargas é muito intensa, muito avançada, continua sendo feita para se estabelecer algumas situações específicas. Mas aqui, e aí diz o artigo 235H, que desde que não prejudiciais a saúde e a segurança do trabalhador, incluindo jornadas especiais, remuneração, benefícios, atividades assessoras, e os demais elementos integrantes da relação de emprego, poderão ser previstos em acordo com a convenção, observar as demais posições da CNT. Aqui eu faço uma observação. A lei abriu essa possibilidade. O próprio doutor Adélio mencionou que esse pode ser um caminho para adequar determinadas situações. Mas eu gostaria de aproveitar a presença do doutor Adélio e a presença do doutor Paulo Douglas, dois procuradores do Ministério Público respeitados e formadores de opinião, porque se é importante a lei possibilitar a negociação coletiva para adequar, tão importante é que o Ministério Público prestigie essas negociações. Que o Ministério Público, e aqui coloco como opinião, de que o Ministério Público também defenda isso como possível. Nós sabemos que toda negociação coletiva, ela tem os seus limites. Mas o objetivo de ter esse artigo na norma, não é objetivo meramente didático e pedagógico. Nós temos algumas situações que nós sabemos que as empresas enfrentarão, que a convenção coletiva e o acordo, talvez seja a única forma de se regulamentar aquilo que a lei não pôde fazê-lo e adequar aquilo que é a essência da lei à sua atividade. E aqui eu coloco para que se evite o equívoco que tem sido cometido, com todo respeito, em relação à interpretação da 11.442, onde as empresas contratam o agregado, que aqui inclusive tem uma distinção muito clara, e nós temos alguns posicionamentos do Ministério Público que trata-se de terceirização da atividade de fim e tem ajuizado ações civis públicas contra as empresas. Esperamos que a lei 12.619 conte com o apoio do Ministério Público ter participado da discussão desde o início. Em relação ao artigo 4º, que acrescentou para o fim do artigo 71, trata do intervalo de repouso em relação ao horário de refeição e alimentação voltado ao transporte coletivo de passageiros. Olha aqui uma demonstração clara de que essa lei teve a participação não só do segmento transporte de cargas, mas também do setor de passageiros. Em relação ao 235G, eu coloco aqui também algumas ponderações, porque eu acredito que também que o Ministério Público estará muito preocupado com a aplicação do 235G. Nós sabemos que a intenção da norma, a nem legis, foi no sentido de evitar que o comissionamento pago aos motoristas seja atrelado única e exclusivamente a viagens que venham a prejudicar a saúde, segurança e os repousos. A meu ver, essa é a essência. Nós entendemos o que o artigo possibilita, mas nós entendemos também, e aí coloco a minha opinião pessoal, de que a lei não está vedando o pagamento por comissão. A lei está apontando que o pagamento por comissão, nas características que eu mencionei, poderá ser considerado indevido ou impraticável. Mas eu entendo que se a empresa adota um comissionamento, e esse comissionamento ao motorista venha a ser atrelado a outras variáveis, que não somente as viagens, tais como o consumo de combustível e outros elementos, eu acredito sim que é possível defender. Mas aqui também, novamente eu coloco que nós vamos ficar dependendo da interpretação do Ministério Público. Por quê? Porque o próprio artigo menciona um caráter, a meu ver, um tanto subjetivo. O que seria essa remuneração que comprometa a segurança rodoviária ou a coletividade? Para aqueles que conhecem como a lei foi construída, nós sabemos a intenção da lei. E entendemos que não tem vedação expressa a comissionamento. Mas as empresas deverão rever esse pagamento para que possa adequar nesse sentido. E esperamos também que o Ministério Público do Trabalho entenda que, com todo o respeito, não há uma vedação expressa à prática de pagamento de comissões. Até porque o pagamento de comissões, ele é utilizado em várias outras atividades e não só no transporte de cargas. O próximo, por favor. Bom, para as conclusões, eu queria colocar algumas rápidas observações. Doutor Adélio, a questão do planejamento para pôr em prática a lei, evidente que ela depende das empresas também. Mas nós reconhecemos que tem dois personagens que a lei tentou atingir e que, lamentavelmente, por vetos, eles ficaram um pouco afastados, mas devem participar dessa discussão. Um deles é o chamado embarcador, é quem contrata o transporte. Segundo, o destinatário da carga, que é aquele que recebe a carga, não é cliente da transportadora, mas é cliente do cliente dela. E é importante que o Ministério Público entenda isso e que, inclusive, atue nos casos onde a empresa não puder cumprir a lei em função desses terceiros que estão envolvidos. Então, eu faço essa observação porque concordo com o senhor de que merece realmente um planejamento novo a lei. Mas é importante que os senhores saibam, os senhores do Ministério Público, que existem terceiros envolvidos na operação e que precisam, e aqui a lei tentou, inclusive, atingi-los. Eu acredito até que eles não estão afastados dessa situação. E coloco a questão até de que a lei trouxe, ao mesmo tempo, ela trouxe uma possibilidade de se dialogar com os embarcadores na medida que agora se conhece exatamente qual o custo do tempo de espera. Quanto custa realmente o caminhão ficar parado para carregar e descarregar? Ao passo que, antes da lei, esse custo poderia não existir num determinado momento, se a empresa não tivesse ação trabalhista, e ele poderia custar, sim, em cinco anos de reconhecimento de horas extras, 300 mil reais, que, muitas vezes, essa decisão não daria nem para pagar o veículo que o motorista transporta. Eu acredito que a lei veio no sentido de tentar equacionar essa distorção. Em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, em relação aos 19 vetos da senhora Presidente da República, foi comentado aqui, no início, de que a lei precisa de um tempo maior para entrar em vigor. E aí foi sugerido, inclusive, pelo deputado. Eu diria o seguinte, por que que não se... Em relação ao veto aos 180 dias, por que que o Congresso não derruba o veto? Se derrubar o veto dos 180 dias, retorna. Essa é uma coisa. Segundo, nós entendemos que os vetos não alteraram a essência da lei. É verdade. Ainda bem. Ainda bem que, como diz o doutor Adélio, que participou da discussão, todo momento, deve ter ficado muito apreensivo com os 19 vetos. Eu também concluo que os 19 vetos não afetaram a essência da lei. Mas me causou espécie as justificativas em relação aos vetos ao artigo 7º, 8º e 10º da lei. Nas audiências públicas onde nós participamos, o principal consenso que eu ouvi de todos que participaram, foi que os pontos de parada são tão importantes quanto os repousos. E os vetos apontaram a impossibilidade de se alterar a lei de concessão de rodovias e de parceria público-privadas, ao argumento de que isso aumentaria a tarifa do pedágio e haveria, na verdade, um desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A meu ver, faltou uma quina sensibilidade no sentido de que é muito mais importante viabilizar a saúde, a segurança e a viabilidade para o empregador conceder os repousos, do que, evidentemente, uma questão de contrato com o ente público. Mas, nesse sentido, é evidente que as entidades, juntamente a CNT e a CNTTT, estão trabalhando no sentido de viabilizar, através de projetos específicos, a construção dos pontos de parada. Porque esses pontos de parada, a nosso ver, são fundamentais para que possa dar, e não só os pontos de parada, mas a questão da infraestrutura rodoviária são também necessárias, como política de governo, para poder possibilitar que essa lei tenha concretude. A Lei nº 12.619, senhores, representa, a meu ver, apesar do curto tempo que tive para expor, um avanço sem precedentes entre capital e trabalho. E traz um novo regramento, já estou concluindo, representa um avanço entre capital e trabalho, e traz um novo regramento da profissão de motorista. E ela tem condições, ela tem, contém direitos e obrigações, que deverão ser observados por todos os interessados. Como eu disse no início, trata-se de uma lei, antes de sua publicação, foi amplamente discutida, entre as categorias econômicas e profissional, e o Ministério Público do Trabalho. Contando com o apoio de diversos parlamentares. Então, é evidente que isso eleva a responsabilidade na sua interpretação e aplicação. E esperamos que os ajustes que são necessários na lei, eu acho que as convenções coletivas dos acordos, poderão ser muito úteis, mas, mais importante que isso, nós esperamos que essa lei traga relações trabalhistas menos conflituosas e mais cooperativas. Obrigado. Agradecendo o Sr. Nascido Figueroa pela bela exposição. Agradecendo o Sr. Nascido Figueroa pela belazinha.